Olá meninas, tudo bem? Meu nome é Yasmin, eu tenho 4 anos e o vídeo de hoje é sobre amarrar o cadarço. Primeiro, puxe um pouco, depois pegue o cadarço, depois cruze-os, depois pegue ele, passe por baixo e puxe. Depois, duas orelhinhas de coelho, que é muito vermelho, pode ir de longe, né? Depois, passe por baixo e puxe bem. Espero que vocês tenham gostado. Clique no gostei e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!